Mateus e Maiara Essa aliança que é o símbolo tirado do casamento Para mostrar justamente que Deus, Ele nos ama E é esse amor de Deus que hoje irá abençoar vocês dois Irá abençoar o amor de vocês diante desta comunidade Um amor que deve ser firme como a rocha A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente Agora meu bebê está dançando Mas ela está dançando com outro homem A base para que a casa, ela se sustente E do Espírito Santo Amém A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente A base para que a casa, ela se sustente Do all the things I should have done When I was your man